O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for Eu sigo com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine o espaço seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois Depois que cresce o filho Vira passar e quer voar Eu queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha bênção Eu vou pedir a minha mãe na porta